Arrastando a linha vermelha nesse exato momento, ó Atenção aí, ó, tô saindo aqui, ó Arrastando a linha vermelha nesse exato momento Atenção aí, cuidado aí aos colegas aí que tão vindo pro batalhão Eu tava acessando aqui a linha vermelha, tá todo mundo voltando, ó Cuidado aí, pelo amor de Deus, hein Nesse exato momento, arrastando a linha vermelha Ó os carros voltando aqui, ó Cautela aí, ó, os companheiros que tão assumindo o serviço aí, ó Carro na contramão aí, ó Muita cautela Arrastando, né? É arrastando, é arrastando Vai Cuidado aí, gente Pelo amor de Deus, ó, domingo Vai, minha senhora Não, vamos não, vamos não Arrastando, porra Eu sei, vamos pra cá, vamos pra cá Acabou já, cara Acabou não, vambora Acabou, vambora Não, aí, ó Vambora Acabou não 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 Acabou não